E a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Quem está feliz em poder estar nessa noite na casa do Pai, glória, bem forte, aleluia! Nós somos felizes porque fomos um povo escolhido por um Deus Todo-Poderoso. Um dia o Senhor lançou um chamado ao seu coração, ao meu coração. E de pronto nós atendemos e nós temos realmente essa oportunidade, esse poder, esse privilégio de sermos chamados de Deus. Aqueles que creem em Jesus e eu creio que você está aqui porque você tem a certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário em seu favor. E que você realmente é grato a Ele por tão grande salvação. Eu quero que você, neste momento, feche os teus olhos. Eu quero que você, neste momento, coloque o seu coração diante da presença do Papai. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. A Palavra de Deus nos diz no Salmo 139. Que o Senhor conhece o nosso pensamento. Conhece, mesmo ainda antes de chegar na nossa boca, a Palavra. Ele já sabe tudo o que vamos pedir, tudo o que vamos falar diante dEle. Mas Ele quer que você, nesta noite, abra a sua boca e fale a Ele aquilo que você quer. Aquilo que você veio buscar. Aquilo que você veio entregar a Ele nesta noite. Que você possa, neste momento, abrir o seu coração. Abrir a sua boca e ministrar diante dEle. Ó Pai bendito, ó Pai amado e poderoso. É muita alegria, Senhor, em poder estar diante de Ti, na Tua casa. É muita alegria, ó Deus querido, que sentimos. Em podermos, ó Deus, partilhar, ó Deus, deste momento, diante da Tua presença. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor guardou as nossas vidas neste dia. O Senhor preparou este momento para cada um de nós. Para que pudéssemos estar na Tua casa, para que pudéssemos estar na Tua presença, Senhor. Em unidade de fé, em unidade de pensamento, ó Deus querido. Entoando a Ti louvor e adoração. Entregando a Ti, ó Deus, a nossa gratidão. Pelo Teu amor, ó Deus, infindo sobre as nossas vidas. Nós Te glorificamos, ó Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos livrado, Senhor, do laço do passarinheiro. Tem nos livrado, Senhor, da morte perniciosa. Nós Te glorificamos, ó Deus, porque em todas as coisas, o Senhor é Senhor nas nossas vidas. E queremos, ó Senhor, dar a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Perfeita, ó Senhor, dos nossos corações. Fruto, ó Pai querido, do nosso amor, da nossa gratidão ao Senhor, ó Pai. E por isso, ó Deus, receba o louvor e a adoração de cada um. É o nosso desejo, é o nosso pedido, Papai. No nome de Jesus, nós Te louvamos de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Se você está feliz em estar na casa de Deus, aplauda o Senhor. E glorifique ao nome dEle. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Aleluia. Adore ao Senhor com tudo que você tem, pois Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Santo é o Seu nome, Jesus. Adore ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei E sobre? Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Sua alegria Com força pra continuar É o Deus de maravilha! Quem maravilha Quem maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder Enquanto mais o tempo passa Mas quero Deus O fogo cai A igreja canta O inimigo vai ao chão É fogo e glória Nas cabeças Em grau de audição Em grau de audição O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia Declare bem forte Declare bem forte Te louvarei Te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre em toda a terra Novo som se ouvirá Sua alegria Sua alegria Força pra continuar De maravilhas E maravilha Te louvare Te louvare Te louvare Te louvare Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder Quando mais o tempo passa Nós quero ver E o fogo cai E o fogo cai E o prejuízo O inimigo vai ao chão O fogo e glória Nas cabeças Em grau de audição Em grau de audição O som da festa vai subir Sua glória descerá E o Senhor virá O novo som De aleluia De aleluia De clare bem forte O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá O novo som De aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá O novo som De aleluia Aleluia O sol da festa vai subir Aleluia Sua glória descerá Se ouvirá Se ouvirá O novo som De aleluia 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 O Deus poderoso O Deus poderoso O Deus eficaz Aleluia Aleluia Te adoramos Senhor Aleluia Esse Deus é poderoso Ele é maravilhoso E nós temos realmente a oportunidade De exaltar Ao nome dEle De todo o nosso coração Eu tenho certeza Do que você veio Você veio aqui nessa noite Para adorar Para exaltar E engrandecer Ao nome do Senhor Pois somente Ele é digno de honra Ele é digno de glória E de adoração E de louvor Então cante esse cântico Dizendo Senhor Se exaltado na minha vida Senhor Eu quero exaltar o Senhor Com os meus lábios Eu quero exaltar o Senhor Com o meu corpo Com as minhas atitudes Oh Deus Com o meu pensamento Em tudo Oh Pai querido Eu te exalto De todo o meu coração Adoremos ao Senhor Aleluia Amém Eu louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado O Rei exaltado Dos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado Ele é exaltado Do céu Exaltado Deus Ele é exaltado Ele é exaltado Dos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado Exaltado Do céu Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado Ele é exaltado Do céu Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é o Senhor 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 Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, purifica o seu santo domínio Ele é exaltado, para sempre Ele é exaltado, o rei exaltado do céu Te adoramos Deus, ele é exaltado, o rei exaltado do céu Aleluia, te exaltamos Senhor Te engrandecemos, te bendizemos Te glorificamos, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua majestade Aleluia Não há nada melhor do que podermos estar diante de um Deus vivo e poderoso E podermos dizer, Tu és Senhor Tu és Senhor da minha vida Tu és Senhor do meu caminhar Tu és Senhor do meu agir, do meu pensar Que nessa noite Ele venha ser Senhor na Sua vida Ele venha ser Senhor na minha vida, nas nossas vidas Que possamos dar liberdade para que Ele venha Nos levar por caminho de vitória Te adoramos Deus, Te adoramos Deus Santo, Santo é o Seu nome E aqui estamos, ó Pai querido Para dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti Sem Ti, ó Deus Nós nada somos Sem Ti, ó Deus Nós nada podemos fazer Somos totalmente dependentes Sem Ti, ó Senhor Do Teu agir, do Teu guiar Do Teu manifestar sobre as nossas vidas Somos igrejas aqui, ó Deus querido Igreja do Senhor É a Tua Palavra nos diz que no mundo Nós teríamos aflições Mas o Senhor também diz Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E aqui está a Tua igreja, Senhor Passando por dificuldades neste mundo Mas a Tua igreja caminha A Tua igreja avança Porque o Senhor é a Senhor da igreja É o Senhor que nos guia É o Senhor que nos leva E nós Te louvamos, ó Deus Por isso dizemos, ó Pai Dependemos de Ti Dependemos de Ti Aleluia Aleluia, Jesus A Tua luz A Tua luz Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram outra vez Me deram forças E prosseguirei Diga ao Senhor Irei contigo Pode quer que fores meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar Ou quiser desanimar O Teu Espírito Me consolará Se é na fraqueza do meu ser Que manifesta o Teu poder Eis-me aqui Dependendo de Ti Preciso Precisamos de Ti, Senhor Vem sobre nós Nessa noite, ó Pai O Espírito entra em cada coração Aleluia A Tua luz Acendeu meu coração E eu pude ver Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram outra vez Me deram forças E eu prosseguirei Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria ou na dor Diga E toda vez que eu chorar E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito Me consolará Se na fraqueza do meu ser Que manifesta o Teu poder Eu não me deixe 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 Declare isso ao Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Declare Toda glória Toda glória Toda vitória Eu sei É a Tua Toda glória Toda glória Todo louvor E prego a Ti Porque sem Ti Não estaria aqui Toda glória Toda glória, toda vitória eu sempre pertence a Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estarei aqui Toda glória, toda glória, toda vitória eu sempre pertence a Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estarei aqui Te adoramos Senhor, Te bendizemos e declaramos a Ti Toda glória, toda vitória eu sempre pertence a Ti Diga você adeus agora Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estarei aqui É só você e Ele, agora digo pra Ele Toda glória pertence a Ti, Senhor Toda glória, toda vitória eu sempre pertence a Ti Toda honra, toda glória, toda glória eu sempre pertence a Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estarei aqui Toda glória, toda glória eu sempre pertence a Ti 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 amém, glória a Deus aleluia, boa noite povo de Deus graça e paz podem se assentar em nome de Jesus até aqui nós já louvamos ao Senhor com os nossos louvores com os nossos cânticos agora é hora de nós louvarmos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas irmãos, tem os envelopes atrás das cadeiras se você quiser estar usando para devolver seu dízimo e sua oferta, pode estar pegando lá no fundo nós temos a maquininha de cartão se alguém quiser passar a maquininha, o Vander está lá no fundo só procurá-lo que ele passa para você o cartão, amém e também quem quiser fazer o depósito nas nossas contas tá, aqui tem o número das nossas contas podem estar depositando também, amém queridos na palavra de Deus tem mandamento e tem promessa sempre tem um mandamento seguido de uma promessa e em provérbios 3, 9 e 10 o 9 que é o mandamento diz assim honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda toda, toda a sua renda e a promessa diz assim e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares primeiro Deus tem um mandamento com uma promessa amém então pegue nesse momento o seu envelope nas suas mãos que nós vamos orar e consagrar o Senhor amém Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Cristo nós queremos colocar diante de Ti todas as ofertas todos os dízimos os ofertantes Senhor ó Pai estão todos no Teu altar Senhor pra que o Senhor possa vir cumprir Senhor ó Deus com a Tua promessa na vida dos Teus filhos Senhor ó Deus Senhor se tem pessoas que estão aqui por acaso desempregadas que o Senhor já vai abrindo portas Senhor ó Deus que o Senhor vai entrando com providência Senhor que o Senhor vai sustentando cada um deles ó Pai então nesse momento nós consagramos a Ti todos os dízimos e todas as ofertas pra honra e glória de Jesus amém vamos devolver com alegria luz do mundo vieste a terra pra que eu pudesse Te ver Tua beleza me leva a adorar-te quero contigo viver vim para adorar-te vim para prostrar-me vim para dizer que és meu Deus és totalmente afável totalmente digno tão maravilhoso para mim vim para adorar-te vim para adorar-te vim para prostrar-me vim para dizer que és meu Deus és totalmente afável totalmente digno tão maravilhoso para mim vim para adorar-te vim para adorar-te vim para prostrar-me vim para dizer que és meu Deus és totalmente afável totalmente digno Tão maravilhoso para mim Aleluia, boa noite povo de Deus Dê uma salva de palmas para Jesus Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Dele, por ele e para ele são todas as coisas Amém? Glória a Deus Um domingo abençoado Amém E esse é só o começo É o que nós temos aprendido É isso que Deus tem para nós E é só o começo do que ele vai fazer por nós Amém? Glória a Deus Tem alguns recados importantes aqui Mas antes, nós como igreja gostaríamos de saber e conhecer Se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez Amém? Eu quero começar aqui por esse lado esquerdo Tem alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Você pode levantar uma das suas mãos, por favor? Amém! Tem bastante pessoas Glória a Deus Deus abençoe ricamente Do lado direito aqui Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém! Glória a Deus Glória a Deus Eu quero dizer aqui para a amada igreja Aliança de amor Como que nós recebemos os nossos convidados Aleluia Glória a Deus Aos nossos convidados Você é muito bem-vindo Amém? Agora eu gostaria que você levantasse uma das mãos Para que os diáconos te encontrassem E deixasse com você uma lembrancinha Como que você esteve aqui conosco hoje pela primeira vez Tá bom? Você pode levantar uma das mãos, por favor? Aleluia Que bênção Glória a Deus Amém? Queridos Olha, nós temos todos os dias aqui na nossa igreja Olha, como o nosso pastor disse hoje Faça chuva, faça sol, faça frio O que estiver fazendo Nós temos o nosso amanhecer com Deus Eu creio que é um dos melhores ministérios que esta igreja tem Então, olha Esse convite é dado a todos vocês Por favor, pague um preço Se é que nós podemos dizer isso Estar na presença de Deus não é pagar preço nenhum, na verdade É privilégio Então, olha Tira um tempinho do seu dia Passa aqui Busque a Deus Ora pela sua semana Ora pela sua vida Pede a graça de Deus para você ser abençoado Amém? Amém, queridos? Por favor, diga amém É a melhor coisa que podemos fazer Acordar cedo e buscar ao Senhor Buscar ao Senhor enquanto se pode achar Amém? Na terça-feira, querido Nós temos o culto da vitória Esse convite é para nós que Precisamos orar por uma causa Precisamos orar pela família Por alguém da família Aquela Algo de alguma Que não aconteceu na sua vida ainda É um dia que você pode vir aqui E falar Deus, eu estou aqui por esta causa Então, toda terça-feira Olha Culto da vitória E temos alcançado grandes coisas de Deus Amém? Venha com fé Venha com determinação Paga o preço de buscar a Deus Porque você vai ter resposta Ele não fica devendo nada a ninguém Amém, queridos? E na quinta-feira Nós já teremos o início O reinício O retorno Das nossas células Eu creio que depois O pastor vai falar mais alguma coisinha A respeito das nossas células Mas olha Quinta-feira 20 horas Procure um lugar Para você estar com Deus Amém? Nós vamos retomar agora Com toda a força Com todo o gás Sabendo que Deus tem grandes coisas Para fazer através da nossa vida Diga aleluia por isso Amém Olha Na sexta-feira Nós temos o Tadel Toda a liderança da igreja Olha Tadel Sexta-feira Às 20 horas Amém? E no domingo Às 18 horas O Tadel de reposição Olha Venha buscar a direção de Deus Para a sua vida Naquilo que o Espírito Está conduzindo Olha amados Vamos andar debaixo da nuvem Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus E no sábado A Rede Jovem Como a Rede Jovem Está uma benção Cadê os jovens da igreja? Eu até preciso passar algumas imagens Para o nosso pastor Porque ontem Ontem Mas amém Olha Foi uma benção Tem sido uma benção E como nós já sabemos É só o começo Amém? Jovem Não fique de fora E No dia 26 Encontro com elas Cadê as amadas irmãs? Pode dar um glória? Olha Dia 26 Só para lembrar Que esse tempinho Já está chegando É benção de Deus Para a nossa vida Para o ministério Para a sua família Amém? Cadê os homens? Agora os homens Dá um salve para nós aí Os homens estão fraquinhos Por favor Agora só os homens Vamos lá Vamos abençoar Vamos abençoar as nossas esposas Investindo na vida delas Porque Deus tem coisas tremendas Amém? Eu quero convidar aqui O nosso amado pastor Que vai trazer uma palavra Uma mensagem poderosa Para a nossa vida Sabendo também Que nós temos Nossos dois cultos Durante o domingo Na parte da manhã Às nove horas E à noite Às dezenove e trinta horas Que é esse culto Que temos agora Amém? Dê uma salva de palma Para Jesus Você quer receber A palavra de Deus No seu coração? Glória Glória a Jesus Boa noite Graça e paz a todos Amém? Como é bom Como é maravilhoso Poder estar aqui Com cada um de vocês Em mais uma celebração Como o pastor já disse Tivemos uma celebração Nesta manhã Que foi Foi um tempo tremendo Que passamos aqui Na presença de Jesus E a noite não está sendo diferente O pastor Ele comentou Sobre as células O que eu gostaria De reforçar Em relação às células É que nós estamos retomando As nossas células Com um novo formato Agora não vai ser mais A palavra de domingo Que vai ser facilitada Nas nossas células Nós vamos estar ministrando Estudos bíblicos mesmo Mas estudos Onde todos poderão participar Comentar Nós vamos aprender Juntos Então Nós estamos muito animados Com aquilo que Deus Que o Espírito Santo Vai estar operando Através das nossas células Eu gostaria Obrigado De pedir mais uma vez aqui Você que queira ter uma célula Em sua casa Procure a minha esposa Na pastora Sueli Deixe o teu telefone Que nós vamos entrar em contato Com você Vamos falar para você Como que funciona E gente Receber Uma célula Num lar É algo precioso A gente faz uma analogia Que é o mesmo de você receber A arca da aliança Lá do antigo testamento Na sua casa Como fez Obed-edom E a Bíblia fala Que enquanto a arca do Senhor Esteve na casa De Obed-edom Ele foi abençoado em tudo E eu creio Que assim vai ser Em cada um desses lares Em nome de Jesus Amém? Bom Eu quero Estar compartilhando com vocês Uma palavra Que Deus ministrou muito Em meu coração Enquanto eu estava Preparando ela Semana passada Nós falamos sobre um tema Alguém lembra do tema Da semana passada? Como construir Uma família Nós falamos sobre A construção De uma família Foi uma mensagem Bem bacana Muitas pessoas Comentaram Depois Aprendemos juntos Muitas coisas E quem não esteve presente A mensagem está disponível Em várias plataformas digitais E da igreja Mas hoje eu gostaria De falar sobre este tema aqui Construindo Um relacionamento Profundo Com Deus Amém? Você que trouxe a tua Bíblia Convido você A abrir comigo No primeiro livro No livro de Gênesis O capítulo 32 Eu vou fazer a leitura aqui A partir do versículo 22 E você pode acompanhar Em sua Bíblia Ou você que estiver sem ela Pode A acompanhar No telão Gênesis 32 Primeiro livro Da sua Bíblia Gênesis 32 A partir do versículo 22 Amém? Nós estamos Praticamente ocupando O limite máximo Na verdade A gente está operando Com menos de um terço Da capacidade do prédio Mas Eu louvo a Deus Que as pessoas Estão saindo Do lar Para vir cultuar Presencialmente Isso é muito bom Agora Como o pastor Edilson Já falou Nós temos um culto De celebração Idêntico Às nove horas da manhã Mesma palavra Os mesmos louvores E o mesmo tempo de culto Nosso culto É uma hora e meia Então Quando você se sentir Mais confortável Para participar do culto Na manhã Você pode estar participando Que é o mesmo culto A mesma reunião Tá bom? Então Gênesis 32 Versículo 22 Está escrito assim Vamos ler Depois nós oramos Levantou-se Naquela mesma noite Tomou Tomou As suas duas mulheres Suas duas servas E seus onze Filhos E transpôs O Val De Jaboque Era um riacho Versículo 23 Tomou-os E fê-los passar O ribeiro Fez passar Tudo O que lhe Pertencia Ficando ele só E lutava com ele Um homem Até ao romper Do dia Vendo este Que não podia Com ele Tocou-lhe na articulação Da coxa Deslocou-se A junta da coxa De Jacó Na luta Com o homem Versículo 26 Diz Disse este Deixe-me ir Pois já rompeu o dia Respondeu Jacó Eu não te deixarei ir Se não me abençoares Perguntou-lhes Pois Como te chamas Ele respondeu Jacó Então disse Já não te chamarás Jacó E sim Israel Pois Como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste Tornou Jacó Diz-me Rogo-te Como te chamas Respondeu ele Porque Perguntas Pelo Pelo meu nome E o abençoou Ali Versículo 30 Diz assim Que aquele lugar Chamou Jacó Peniel Pois disse Vi a Deus Face a face E a minha vida Foi salva Quantos querem ver Deus face a face Amém Eu gostaria Que você fechasse Os teus olhos Nesse momento Nós estamos vivendo Um tempo diferente Por conta dessa pandemia A gente ainda não Pode Ativar O ministério infantil Mas eu quero pedir Com bastante Elegância Tá bom Com bastante educação Com todo amor e carinho Para você que é papai Mamãe Se o teu filho Começar De repente a chorar Ou manifestar Algum comportamento A gente entende Mas é muito importante Que você Saia um pouquinho Ali no rol de entrada Acalma o teu filho Para que a gente Não venha comprometer O andamento do culto E eu gosto Sempre De dizer A criança Ela não dá trabalho Criança é fruto A gente entende Que a criança Para ficar em um ambiente Uma hora Uma hora e meia Não é fácil Mas a gente pede A colaboração Para que nada Venha atrapalhar As pessoas De ouvir a palavra De ouvir a palavra De Deus Oremos Meu Deus e meu Pai Nós estamos Muito felizes Em poder estar Aqui na tua presença Cultuando a ti Presencialmente E nós queremos Ouvir a tua voz Assim como nós Já sentimos A manifestação Da tua presença Através dos louvores Sabe meu Pai Eu quero primeiramente Reconhecer aqui Diante da tua igreja Como já reconheci Diante do Senhor No privado Meu Pai Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu não quero atrapalhar O Senhor em nada Espírito Santo Eu não quero atrapalhar O Senhor em nada Eu reconheço a minha Pequineza A minha insignificância Mas use a minha vida Para falar ao coração Dos seus filhos Que o Senhor Espírito Santo Vivifica cada palavra Que sair dos meus lábios De modo que venha Trazer avivamento Despertamento Salvação Reconciliação Cura Restauração Em cada vida E eu quero também Agora orar por eles Para que o Senhor Espírito Santo Leve o coração A mente De cada um deles Que ativa a tua presença Porque como está escrito A letra A letra Ela mata É o Espírito Que vivifica E só o Senhor pode Vivificar Espírito Santo Cada palavra E tocar a vida Dos teus filhos Nesta noite Em nome de Jesus Amém? Muito bem Então o tema Que nós vamos estar Falando Construindo Um relacionamento Profundo Com Deus Bom Se eu fosse perguntar Aqui para a igreja Para os irmãos Quantos Gostariam De ter Um relacionamento Profundo Com Deus Eu tenho certeza Que todos Levantariam As mãos Inclusive eu E nós diríamos Olha eu gostaria muito É o que eu quero É o que eu realmente Procuro Viver Construir um relacionamento Profundo com Deus Agora Irmãos Um relacionamento Profundo com Deus Ou até mesmo Com uma pessoa É É construído A gente não consegue Ter um relacionamento Profundo Nem com Deus Nem com Deus Nem mesmo com uma pessoa De um dia Para o outro Então quando você Conhece uma pessoa Você conhecer uma pessoa Hoje É impossível Você chegar amanhã E falar assim Nossa Olha eu estou Tendo um relacionamento Profundo com aquela pessoa Você não conhece Você apenas Talvez Iniciou Principiou Um relacionamento Agora você vai Precisar de tempo Para desenvolver Esse relacionamento Com ela E com Deus Não é diferente Irmãos Nós construímos Um relacionamento Profundo com Deus Dia Após Dia E é importante Também Nós entendermos Que um relacionamento Se constrói Quando as duas partes Elas desejam Elas querem isso Por exemplo Você pode chegar Para uma pessoa E falar assim Poxa Eu quero te conhecer Eu quero a tua amizade Eu quero Realmente Desenvolver Um relacionamento Mais profundo Com você Mas se a pessoa Não quiser Você não pode Fazer nada Precisa das duas partes E em relação A Deus Não é diferente Agora A grande vantagem Para com Deus É que ele deseja Se relacionar De uma maneira Profunda Com cada um de nós Mas nós também Precisamos Desejar E A partir desse desejo Desenvolver Esse relacionamento Com Deus E quando A gente olha Para esse texto Que nós acabamos De acompanhar Irmãos Esse texto Ele fala De um homem Chamado Jacó E é interessante A história De Jacó Porque Jacó Ele Nesse exato momento Que nós lemos Esse texto Aqui Jacó Ele estava É Pelo menos Caminhando A um reencontro Com seu irmão No qual ele havia Prejudicado Mentido E ele estava E ele estava Com muito medo Então Daqui a pouco A gente vai Entrar no texto Para comentar Mas ele Manda A toda a sua família Passar ali O riacho Ele fica A sós com Deus Agora Jacó É interessante Porque Jacó Ele já conhecia A Deus Jacó Ele é um personagem Bíblico Conhecido Inclusive a gente Comentou Sobre ele Também Na semana passada Mas Jacó Ele era filho De Isaac Ele era neto De Abraão Pai da fé Então ele era um patriarca Que ele já tinha Um conhecimento De Deus Tem muitas pessoas Na igreja Que as vezes Falam Com todo respeito Até se gava Ah eu nasci Num berço evangélico Mas é importante A gente ter o entendimento De que Deus Não tem neto Deus tem filhos E todo homem Precisa de um relacionamento Com ele De uma maneira pessoal Ah o pai Era Isaac O avô Era Abraão Mas Jacó Ele precisava Ter um encontro Verdadeiro Um relacionamento Verdadeiro Com Deus E ele já conhecia A Deus É interessante Que em Gênesis 28 Depois você lê Na tua casa Você pode anotar aí No teu bloco De anotação Mas em Gênesis 28 Do versículo 10 Ao versículo 22 Diz que Jacó Ele já teve Até experiência Com Deus Quando Jacó Estava aí sim Fugindo Da ira Do seu irmão Esaú A Bíblia fala Que ele deitou Colocou a cabeça Sobre uma pedra E ele teve um sonho Uma espécie de visão E ele viu uma escada Que era posta Da terra Até o topo Dos céus E ele viu anjos Que subiam E desciam Sobre essa escada E é interessante Que no evangelho De João No capítulo 1 No versículo 51 Depois Jesus Vem dizer Que ele é a própria escada Então o que Jacó Ele teve Foi uma visão De Cristo glorificado Isso é poderoso Então a gente Está falando De um homem Que já conhecia Deus Um homem Que teve experiência Com Deus E a Bíblia fala Também Que Jacó Era alguém Que valorizava As coisas de Deus Porque você pode Acompanhar Depois também Na sua Bíblia Em Gênesis 25 Do versículo 31 Até o versículo 34 Que ele valorizou A bênção Da primogenitura Em detrimento Do teu irmão gêmeo Esaú Que ele não quis saber Da bênção de Deus Jacó Ele quis Jacó lutou Jacó Ele negociou Com seu irmão A bênção Da primogenitura Então olha que interessante Jacó Ele conhecia Deus Jacó Ele já Tinha tido Experiência com Deus Jacó Valorizava as coisas De Deus No entanto Ele não tinha Ainda um relacionamento Profundo Com Deus E quando a gente Aplica essa palavra Para nós Nos nossos dias Isto é muito real Porque muitos de nós Conhecemos a Deus Já tivemos até Umas certas Ou uma certa Experiência com Deus Nós até valorizamos As coisas de Deus No entanto Muitos Não sabem O que realmente É ter um relacionamento Profundo Com Deus Eu gosto muito Do que Paulo Ele fala para os romanos Lá no capítulo 10 No versículo 2 Mas se referindo Se referindo ao teu povo Que era um povo Muito religioso O povo judeu Paulo fala Eu dou Testemunho do meu povo Porque eles tem zelo De Deus Mas sem entendimento Eles tem zelo De Deus Eles tem até Temor de Deus Mas sem entendimento E tem muita gente Na igreja Que está sim Tem zelo Tem respeito Pelas coisas de Deus Mas nunca soube Ou ainda não sabe O que realmente É ter um relacionamento Profundo com Deus E eu quero Irmãos Que você entenda Já como ponto De partida São duas coisas Muito distintas Você Ter uma experiência Ou você ter Um conhecimento De Jesus E outra É você realmente Ter um relacionamento Profundo com Ele Eu até fiz uma ilustração Bem boba Mas para você entender Eu poderia falar Para você assim Sei lá Em relação ao nosso presidente Que é uma figura pública Ah, eu conheço o Bolsonaro Por quê? Ah, porque eu já li Algumas coisas sobre ele Então eu conheço Eu sei o nome da esposa dele É Michelle Sei algumas coisas sobre ele Mas se você me perguntar assim Mas se você já teve Algum relacionamento com ele Eu vou dizer não Eu nunca conversei com ele Eu não tenho o hábito De conversar E nunca conversei Talvez nunca Eu hei de conversar Assim é com Deus Você pode conhecer Jesus Você pode saber Por onde Jesus passou Você pode conhecer toda a Bíblia Ainda assim É possível você Ser uma pessoa Que não tem um relacionamento Profundo Com Deus Então eu quero De uma maneira muito simples Como a gente sempre procura fazer Ajudar você Com algumas dicas Sobre como construir Um relacionamento profundo Com Deus Eu quero deixar Três, quatro dicas Simples Eu tenho certeza Que você já sabe Talvez eu vou apenas Trazer à tua memória Algo que você Já ouviu Mas talvez o Espírito Santo Há de me usar Para despertar aí Você Nesta noite Então a primeira coisa Importantíssimo Que a gente precisa Para construir um relacionamento Profundo com Deus É tirar Tempo Com Ele Como eu já adiantei Ninguém consegue Irmãos Construir um relacionamento Com outra pessoa Sem investir tempo A sós com essa pessoa Conversando com essa pessoa Conhecendo essa pessoa Jacó No capítulo 32 No capítulo 32 No capítulo 24 Está escrito Que ele Jacó Porém Ficou Só Este sem dúvida É o primeiro E grande segredo Para quem Deseja Ter Ou construir Um relacionamento Profundo com Deus Você Precisa Tirar Tempo Sozinho Com Deus E se eu te fazer uma pergunta Sem querer aí Te magoar Mas Quanto tempo por dia Você tira com Deus? Você e Deus Eu não estou falando Sobre culto Ah pastor O culto não é importante Extremamente importante A gente adorar Como igreja Como corpo de Jesus Mas não é sobre isso Que eu estou falando Estou falando Tempo a sós com Deus Aquele tempo que você Tira todos os dias Para estar com Deus Para falar com Ele E para ouvir a voz dEle Através das escrituras Quanto tempo você tira Por dia Para estar na presença de Deus Porque se você falar Para mim assim Não, só quando eu vou para a igreja Você nunca Vai conseguir Construir um relacionamento Profundo Com Deus A propósito Como eu já disse Repito É impossível Conhecer uma pessoa E ter um relacionamento Profundo com ela Se eu apenas Uma hora da semana Eu chegar E ali Conversar com essa pessoa Durante só esse tempo É impossível Então a gente Então a gente tem na Bíblia Não só o Jacó Porque a Bíblia fala Aqui no versículo 26 Olha só Então O homem disse Deixe-me ir Pois rompeu o dia O anjo aqui Que é uma teofania Na verdade de Deus Deus se manifestando Através De um homem De um anjo Mas a Bíblia fala Que Jacó ficou A noite inteira Orando Lutando com Deus Em oração Para que ele pudesse Ter esse ponto De partida Na vida dele Que era Buscar um relacionamento Profundo com Deus E não só Jacó Gente Jesus É o nosso exemplo Também De que é impossível Construirmos um relacionamento Profundo com Deus Sendo apenas Meros espectadores De culto Na terça Ou na célula Ou num domingo Existe essa necessidade De você entender Precisamos tirar tempo Com Deus Todos os dias Todos os dias Eu não estou dizendo Aquele tempo Religioso Eu estou falando De um tempo Profundo Intenso Na presença De Jesus Não importa o tempo Daqui a pouco Eu vou deixar Uma dica importante Mas quando eu olho Para a vida de Jesus Olha que interessante Marcos Capítulo 1 Versículo 35 E levantando-se De manhã Muito cedo Fazendo ainda escuro Saiu E foi para um lugar Deserto E ali Orava Lucas 6 12 Está aí também Pastor? Obrigado Lucas 6 12 E aconteceu Que naqueles dias Subiu ao monte A orar E passou a noite Passou a noite Toda em oração A Deus Gente De quem os Mateus e Lucas Está falando Desculpa Marcos e Lucas De quem eles estão falando De Jesus E olha aqui para mim Se Jesus Que era o próprio Deus encarnado Porque como homem Irmãos A gente tem que ter O entendimento De que ele se Despiu Da tua glória Ele viveu Num corpo Como o nosso E Jesus Vivendo num corpo Como o nosso A Bíblia fala Que ele levantava Cedo A Bíblia fala Que isso era costume Na vida de Jesus Tirar tempo Com o pai Tirar comunhão A Bíblia fala De noites Que ele Assim como Jacó Passava Orando A Deus Porque em João 5 19 O próprio Jesus disse O filho Por si mesmo Ele nada Pode fazer Porque ele só pode Fazer o que vê O pai fazendo Porque tudo Que o pai O faz Ele faz Igualmente Mas Irmãos Se Jesus Ele dependia Desse relacionamento Profundo com Deus Para ser quem ele foi Por que que a gente Às vezes acha Que somos melhores Do que Jesus Porque a gente acha Que podemos ter o luxo De passar uma semana inteira Sem ter relacionamento Com Deus É interessante Porque enquanto eu estava ali louvando E pensando no tema E olha que eu já Preguei aqui na manhã Quando a gente fala assim Construindo um relacionamento Com Deus Um relacionamento profundo Com Deus Até parece que Deus Está sofrendo De carência efetiva Que está precisando de gente Para ter relacionamento Com Ele Não é isso meu irmão Como eu disse Pela manhã Deus é o mesmo Antes e depois Da tua oração Se você ora Ele é o mesmo Se você não ora Ele é o mesmo Agora a oração Não muda Deus A oração muda quem? A oração muda Nós Quando a gente ora A gente muda E Deus Ele quer se relacionar Com nós Porque Ele quer realmente Que a gente tenha mudanças Em nossas vidas Ele quer repartir um pouco Da glória Da alegria Da completude Dele conosco E isso a gente só encontra Quando a gente vê O exemplo de Jacó O exemplo de Jesus De alguém Que realmente Cria um hábito De tirar tempo Com Deus Todos os dias E é importante Você também entender Irmão Que Irmã Ou entendermos Também eu Que o tempo com Deus A sós Não envolve só oração Aliás eu quero deixar Uma dica Porque tem muita gente Passando aqui pelas manhãs Orando E vocês estão de parabéns Muita gente mesmo Mas é importante Você quando For tirar seu tempo Com Deus Primeiro sentar Pegar tua Bíblia Eu indico Que você leia Na tua Bíblia impressa Para que você faça Anotação Comece no Novo Testamento Fala Senhor Fala comigo Bom dia É o meu hábito Ainda em casa Antes de vir aqui Na oração Eu falo Espírito Santo Bom dia Eu quero pedir Para o Senhor Agora falar comigo Através da tua palavra Então a primeira coisa Que eu faço É ler a Bíblia Então eu leio Alguns capítulos Medito na Bíblia E aí depois eu vou orar Isso é muito importante Irmãos O George Miller Que foi um grande homem De Deus Ele descobriu Depois de 14 anos Da sua vida Que essa é a melhor maneira Da gente ter um relacionamento Com Deus Antes de orar Leia a Bíblia Fala para Deus Senhor eu quero ouvir A tua voz Porque relacionamento Não é só você falar É você ouvir E você ouve Quando você lê a Bíblia Com o espírito correto Não como uma literatura Mas valorizando a Bíblia Então esta É com certeza A primeira coisa Que nós precisamos fazer Para construir um relacionamento Profundo com Deus Ter tempo A sós com Deus Não importa Irmão Se você começa Se você começa com 15 minutos Com 20 Mas você precisa Ter um tempo com Deus A segunda coisa Importante aqui Que a gente aprende Com Jacó Nós precisamos Aprender a lutar Com Deus E lutar com Deus Não é lutar contra Deus Não é colocar Deus Na parede Não é isso É lutar com Deus Neste sentido aqui Olha só Coloca o texto Para nós Pastor Gênesis 32 Versículo 24 A parte B Está escrito Que lutou com ele Um homem Até o romper do dia E a gente sabe Que esse homem Como eu já disse Era uma teofania Nesta palavra Teofania É um termo grego Que se usa Para a manifestação De Deus Através De uma maneira física E ali Um homem Numa aparência de anjo É o que aparece Para Jacó Mas o mesmo texto Fala que Ele lutou com Deus Então A gente precisa Aprender a lutar Com Deus Para que a gente Possa construir Esse relacionamento Profundo com Deus Pastor O que vem a ser Lutar com Deus Lutar com Deus Meu irmão É realmente A gente Querer A gente pedir A gente desejar A gente buscar A gente realmente Procurar Esse lugar em Deus Porque como eu disse Um relacionamento Entre duas pessoas Não se constrói Quando apenas um quer E Deus Ele quer se relacionar Profundamente com você Mas você também Precisa querer Você tem que pedir Você tem que buscar E Jesus Ele nos ensinou isto Lucas 11 Versículo 10 Lucas 11 Versículo 10 Até o versículo 13 Diz assim Pois todo o que pede Recebe E o que busca Encontra E aquele que bate A porta será aberta Qual pai entre vocês Se o filho Lhe pedir um peixe Em lugar disso Lhe dará Uma cobra Ou se pedir um ovo Lhe dará Uma escorpião Agora olha o versículo 13 Se vocês Apesar de serem Maus Sabem dar boas coisas Aos seus filhos Quanto mais O pai que está nos céus Dará o Espírito Santo A quem igreja A quem pedir A quem desejar A quem buscar A quem bater E não tem outra maneira Não adianta você Achar que você Vai construir um relacionamento Profundo com Deus Mesmo você não querendo Mesmo você sendo Um espectador de culto Ou eu sendo Nós precisamos entender Precisamos lutar com Deus Para que Possamos entrar nesse lugar De relacionamento profundo Com Ele Eu gosto muito Do texto de Mateus 11 12 Desde os dias De João Batista Até agora Faz-se violência Para entrar no reino de Deus Pela força Se apodera dele Mas Jesus não está falando De uma força física Ele está falando Que se a gente quiser Entrar no reino de Deus Se a gente quiser Realmente Desfrutar da presença de Deus A gente tem que querer A gente tem que ser Pessoas determinadas Pessoas que lutam Contra a carne Lutam contra o mundo Lutam contra o eu Lutam contra os desejos Maliciosos Que a gente lute Contra o pecado Isso é importante Porque tem pessoas Que falam Pastor parece que Eu busco a Deus Mas eu não consigo Sentir a presença dele Mas como você está buscando Pastor eu tenho um sonho Sabe de contemplar Deus De ver Jesus Mas eu não consigo Mas como que você está buscando No capítulo 19 Da tua Bíblia Você conhece um personagem Muito conhecido Chamado Zaqueu Um cobrador de impostos Que teve um encontro Fervoroso com Jesus Mas quando você chega No versículo 2 Está escrito sobre Zaqueu Que Zaqueu Procurava ver Quem era Jesus E se nós queremos Construir um relacionamento Profundo com Deus Com Jesus Nós precisamos Procurar ver Conhecer realmente Quem é Ele Desfrutar tempo Na presença dEle Valorizar tempo Com Ele Não é opcional Porque ninguém Porque ninguém que acorda E fala Hoje Talvez eu vou ver Se sobra um tempinho Para mim passar com Jesus Como que você constrói Um relacionamento com Deus Desse jeito Domingo Sábado Tem gente que não ora Domingo e sábado Porque é final de semana Deixa eu te perguntar Com todo respeito e carinho É claro que você Não precisa responder Mas quanto tempo Você passou hoje Com Deus Porque eu particularmente Quando eu estou Preparando palavra Quando eu estou Aqui pregando Quando eu estou Ensinando Quando eu estou Na rádio Eu não conto nem isso Como o tempo de Deus Eu estou servindo O reino São duas coisas Distintas Marta Lá no capítulo 10 De São Lucas A partir do versículo 38 A Bíblia diz que Quando Jesus chegou Na aldeia Na casa de Marta e Maria Foi Marta Que recebeu Jesus E servia Mas quem estava Aos pés de Jesus Gente Maria Tem gente que trabalha Muito para Jesus Mas não desfruta Nada da presença De Jesus Tem gente que canta Tem gente que toca Tem gente que trabalha Na diaconia Tem gente que prega Tem gente que faz tudo Menos desfrutar Tempo sozinho Com Deus E a nossa vida Ela começa a mudar Quando a gente começa Realmente Se aproximar desse Deus E a glória dele Começa a se manifestar Em nós Eu disse algo E repito Aliás Eu tenho dito Isso muito Que se você já tentou Tudo na sua vida Para mudar o teu casamento Para mudar o teu esposo Para mudar a tua esposa Para mudar o teu trabalho Para mudar a tua vida Sentimental Para mudar a tua vida Profissional E não deu certo Eu digo para você Experimente a orar A passar tempo com Deus A lutar Contra os seus Impulsos Carnais Mundanos Começa a valorizar Deus na sua vida Você vai ver Como que as coisas Vão melhorar E é uma Um outro Uma outra coisa importante Que eu quero passar Para você aqui Olha só Que nos ajuda Demais Da conta Construímos Um relacionamento Profundo com Deus Olha só Perseverança E disciplina Perseverança E disciplina Quando eu olho Para a experiência de Jacó Eu vejo esse homem Determinado A realmente Ter o teu nome Mudado A ser um homem Que não apenas Conhece Deus Não apenas Que teve experiência Com Deus Que valorizava As coisas de Deus Mas um homem Que seria conhecido Como alguém Que desenvolveu Um relacionamento Com Deus E no capítulo 32 De Gênesis No versículo 26 Ele diz Não te deixarei Não te deixarei ir Se não me Abençoares Essa é a característica De alguém Que quer construir Um relacionamento Com Deus Determinação Senhor Enquanto eu não ver A tua glória Eu não vou deixar O Senhor Enquanto o Senhor Se revelar para mim Aí que eu vou Buscar mais ainda Se você ler Na tua Bíblia Em Lucas Capítulo 18 A partir do versículo 1 Jesus Ele contou Uma parábola Sobre o dever Da gente orar sempre Sem nunca esmorecer E quantos de nós Começamos Às vezes Construir uma vida Com Deus Ah eu vou começar A buscar Eu vou começar Agora É ler a Bíblia E nós paramos Pelo meio do caminho E como é Gente Que nós vamos Então desenvolver Uma vida Com Deus Desse jeito Não tem como Não tem como A gente construir Um relacionamento Com Ele Porque o relacionamento Com Deus Como eu já disse Repito Ele é construído A cada dia A cada dia A cada dia A gente está procurando Construir um relacionamento Com Deus Mas olha que coisa interessante Não adianta você falar assim Poxa já está em 3, 4, 5 anos Que eu estou me relacionando Com Deus Mas se você deixar De se relacionar Com Ele A cada dia Daqui Olha eu não dou um ano O teu relacionamento Já se esfriou Eu não sei se você Já teve aquela experiência De ter um parente Onde você tinha Um relacionamento Muito profundo Com essa pessoa Essa pessoa mudou Talvez era um amigo Que você conhecia E ele estava na sua casa Você estava na casa dele Mas ele mudou E ele ficou um tempo Anos Longe Aí quando ele volta Parece que não é a mesma coisa Não é verdade? Parece que a intimidade Se perdeu Por quê? Porque um relacionamento Ele é construído Dessa maneira É diário É perseverando É você realmente Estando na presença Da pessoa E no caso aqui Espiritualmente falando Na presença De Deus Então É importantíssimo Você Talvez nessa noite Que Deus te trouxe aqui Porque Ele quer Ele quer levar a você A ter esse relacionamento Profundo com Ele Mas é importante Você perseverar Irmãos Já são sete anos Que nós estamos aqui Orando e buscando Por um avivamento Todas as manhãs Todas as manhãs Nós estamos aqui Como o pastor Já adiantou Faça chuva Faça sol Feriado ou não Nós estamos aqui Orando e clamando Qual é o objetivo? Nós queremos buscar Um relacionamento Profundo com Deus Nós queremos glorificar O nome de Deus Nós queremos uma igreja Vivada Nós queremos uma igreja Fervorosa É por isso que nós temos dito O DNA dessa igreja É oração E o nosso sonho É levantar cada pastor Cada líder Nesse ambiente de oração No entanto Nesse tempo Eu já vi muitas pessoas Dizerem assim Olha a partir Dessa semana Eu vou orar Todos os dias Mas aí passa 15 dias A pessoa desiste Ela some Daqui a dois meses Ela aparece de novo Aí daqui a pouco Como que a gente consegue Construir um relacionamento Com Deus Sem disciplina Sem perseverança Independente Se você vem ou não Orar na igreja Mas você precisa Irmãos Valorizar Aquilo que de fato É mais importante Na tua vida Porque se você é um cristão E você quer se comprometer Conhecer esse Deus De uma maneira mais profunda Você Eu Nós precisamos Valorizar Entregar as primícias Do nosso dia a Ele Você não pode acordar E a primeira coisa Que você vai fazer É pegar o teu celular Ela vai ver o jornal da manhã As notícias Isso tem que ser trivial Na vida de alguém Que realmente quer Construir um relacionamento Com Deus Irmãos Eu não negocio Minha esposa está lá Ela sabe Eu posso estar de férias Eu posso estar aqui Eu posso estar num parente Eu posso estar pescando Mas as minhas primícias É do Senhor Ponto final Eu não abro mão Agora tem gente que Entra sete horas no trabalho Acorda Seis e meia da manhã Lava o rosto Toma um banho E vai trabalhar Aprenda A valorizar A disciplinar Não É quinze e vinte minutos Se você for fazer o tempo com Deus Na tua casa Fala por gentileza É o meu tempo A sós com Deus Não me incomode Não me incomode E se não tem como Fazer na tua casa Vem aqui fazer É longe Não irmão Para você se encontrar com Jesus Não é Tem gente saindo de muito longe Para estar aqui Mas você precisa ser uma pessoa disciplinada Uma pessoa realmente comprometida E uma quarta coisa Que nós precisamos Para construir um relacionamento profundo com Deus Aceitar o confronto de Deus Aceitar o confronto de Deus O versículo 27 O versículo 27 Desse texto Diz assim Perguntou-lhe Pois Como te chamas? Ele respondeu O que? Igreja? Jacó Chegou o momento do confronto O Jacó Ele ficou a sós com Deus O Jacó Ele perseverou O Jacó realmente Desejou Por esse encontro Por esse relacionamento profundo Mas chegou o momento do encontro Onde Deus Ele olha para o Jacó E fala Por gentileza Qual que é teu nome? É claro que Deus já sabia E ele se desmancha E fala Meu nome é Jacó Sabe irmãos Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida Todos os dias Que nós de fato Temos um relacionamento profundo com Deus Algo na nossa vida É transformado Porque Deus Ele nos confronta E eu quero dizer algo para você aqui Com todo o respeito e carinho Não duvidando do teu tempo com Deus Ok? Mas irmãos Uma pessoa que diz ter um relacionamento diário com Deus Mas não tem transformação de vida Com todo o respeito Não é um encontro profundo com Deus Não é um tempo de oração intensa com Deus É tudo menos isso Pode ser uma oração religiosa Mas não uma oração verdadeira Porque uma pessoa que tem um encontro diário com Deus Uma audiência diária com Deus De meditar nas escrituras De orar de uma maneira fervorosa Quase verdadeira Meu irmão É impossível não ter uma vida transformada Porque a cada dia Essa pessoa é confrontada E nós temos que ter um entendimento De que não é só crente que ora gente O católico ora O espírita ora O budista ora O hinduísta ora O muçulmano ora A questão não é apenas orar A questão é a gente se aproximar de um Deus Que é um Deus presente e verdadeiro E estarmos dispostos A o quê? A sermos confrontados por Ele Porque como eu disse Deus não está sofrendo de carência afetiva Deus Ele apenas quer te abençoar Ele quer mudar sua vida Ele quer mudar minha vida Ele quer nos dar alegria Ele quer nos dar paz Ele quer compartilhar Como Jesus disse No capítulo 17 de João Um pouco da glória Um pouco da glória dEle conosco Mas para isso a gente precisa Estar aberto para o confronto Eu disse pela manhã E eu tenho dito isso também Para os discípulos Que a gente serve Que quase todos os dias Na minha oração Eu falo Espírito Santo Eu quero viver para a Tua glória E eu convido Ele Eu falo Senhor Por gentileza Vem passear comigo De mãos dadas Pelos corredores Pelos cômodos No meu coração Vê se não tem nada de ruim Algo que está atrapalhando o Senhor Alguma resistência Algum conceito próprio Quem sabe um vestígio De pecado Como diz Tiago Na Tua carta No capítulo 1 Versículo 21 Ele fala sobre a necessidade Da gente se despojar De toda impureza De toda imundícia De todo vestígio de mal E eu digo Espírito Quem sabe não há algum vestígio De imoralidade De inveja De ciúmes na minha vida Quem sabe não há um vestígio Sei lá De orgulho De soberba Limpa Porque eu quero ser uma pessoa confrontada Eu quero que o Senhor olhe para mim Filho O Teu nome é Jacó Porque olha só O texto diz Perguntou-lhe Pois como te chamas E Ele respondeu Jacó E eu tenho uma certeza absoluta De que quando Esse Deus Na pessoa Na figura desse anjo Desse homem Fala Qual é o Teu nome Antes de Jacó Ele respondeu o nome dele Presta atenção Eu já estou quase terminando Jacó Ele começa a lembrar O Teu passado O meu nome É Jacó É aquele que engana É aquele que aproveita É aquele que mente Irmãos Quando a gente tem Um encontro verdadeiro com Deus Não é para transformar Deus Deus é imutável Ele já é todo santo Ele é todo perfeito De Ele emana Toda santidade Toda perfeição É para mudar a gente Porque quanto mais tempo Você passa na presença de Deus De uma maneira séria Deus vai te mostrando Quem que você é Ele mostra para nós Não para nos humilhar Mas para nos corrigir Para nos fazerem Homens e mulheres A sua imagem A sua semelhança Ele fala Olha você É Jacó É um mentiroso É um esposo grosso É uma esposa Insubmissa Você é uma pessoa orgulhosa É uma pessoa arrogante Você é um fofoqueiro E Deus trata com a gente E Deus Ele nos Aquebranta Mas para isso Irmãos É necessário Para que esse Aquebrantamento Esse quebrantamento Aconteça A gente se abrir Ao confronto Porque tem gente Que não ora assim Como o salmista No Salmo 139 Sonda-me Senhor E conhece O meu coração Prova-me E conhece A minha mente Vê se em mim Algum caminho mal E me guia Pelo caminho certo Eterno Irmãos Eu não oro por ninguém Antes de orar por mim De falar Senhor Por favor Tira as imundícias Da minha vida Agora você E eu Nós precisamos Estar abertos ao confronto E falar Deus mostra o meu nome O meu nome É Valdinei É Nei Mas para o Senhor Qual é o meu nome Deus E isso você só consegue Meu irmão Abrindo a tua boca E falando com Deus A cada manhã Aí Deus fala Você é um indiferente Você é um incrédulo Você é um religioso Você é um hipócrita E Deus não te fala Para te humilhar Ele te fala Porque Ele quer Construir Um relacionamento profundo Com você Comigo Ele quer mudar A sua vida Ele quer mudar A sua história Ele quer te chamar Como Ele chamou Amigo Abraão Meu amigo Ele quer chamar você Como chamou Davi Homem segundo Meu coração Mas para isso Nós precisamos Estar abertos Ao confronto E o resultado disso E eu quero terminar por aqui Porque o meu tempo Já está se esgotando Versículo 31 Versículo 31 Pastor Isso Para a gente terminar E manquejava De uma coxa E eu gosto de dizer Irmãos Todo relacionamento profundo Com Deus Ele vai trazer marcas Em nossos corpos Em nossas vidas E a Bíblia fala Que depois Que Jacó Ele se encontra Com esse Deus Ele realmente Tira esse tempo A sós com Deus Ele persevera Ele busca Ele deseja Ele se abre Ao confronto Ele quebra Como as resistências A Bíblia fala Que ele sai Da presença de Deus Manquejando Porque diz a Bíblia Que a articulação Da sua coxa Da tua coxa É tocada por Deus E ele sai Nessa maneira Nessa maneira Manquejando E eu quero dizer Para você Irmãos É impossível Você ter um encontro Com Deus E não sair Dessa maneira Quebrantado Uma pessoa melhor De soberbo Para uma pessoa Quebrantada De orgulhoso De presunçoso Para uma pessoa Humilde E olha Paulo Ele diz assim Eu gosto muito Dessa palavra De Galatas 6 17 Porque eu trago No meu corpo As marcas de Jesus Só pode trazer As marcas de Jesus No corpo Alguém que realmente Teve um encontro Profundo Com Deus E eu acredito Que Jesus Trouxe Cada um De vocês Aqui Nessa noite Porque ele Deseja Ter esse encontro Profundo Com você Também Mas aí Somos nós Que temos Que decidir Se nós queremos Interagir com ele Nesse encontro E eu gostaria Que você Fechasse Os teus olhos Nesse momento Tirar tempo Sozinho Com Deus Lutar Com Deus Desejar Querer Lutar Contra a carne Contra o mundo Contra o desânimo Perseverar Se disciplinar Entender Que isso Tem que ser Prioridade Na tua vida Irmão E se abrir Ao confronto Para com ele Isso vai fazer Toda a diferença Na sua vida Eu não sei O que você Veio buscar Aqui nessa noite Mas eu sei O que Jesus Veio buscar Ele veio buscar você Ele veio buscar você E ele veio te convidar Para um relacionamento Profundo com ele Porque talvez Você fala Pastor Eu vim buscar Pelo meu casamento Eu vim buscar Por uma cura Eu vim buscar Por libertação Eu vim buscar Por uma porta de trabalho Eu vim buscar Por um socorro financeiro Tudo isso Jesus tem pra você Quando você encontra Com ele Você encontra com tudo Ele é A nossa completude Ele é A nossa alegria Irmãos Eu já disse isso Não com modéstia Mas com verdade Como diz o apóstolo Paulo Eu falo de Deus Na presença dele Eu digo pra Deus Senhor Eu amo pregar a tua palavra Eu amo ensinar Eu amo servir Mas o lugar que eu mais amo estar É sós com o Senhor Porque ali eu não preciso Me maquiar Ali eu não preciso Realmente Querer impressionar ninguém Porque ali o Senhor Sabe quem eu sou E ali o Senhor Me trata E ali o Senhor Realmente Me abençoa E ali o Senhor Me traz realmente Alegria Ali o Senhor Realmente me traz paz Eu gostaria que nesse momento Você se colocasse em pé E olha Eu quero dizer algo Pra você Que está aqui Talvez você Precisa Conhecer esse Deus Antes de iniciar Esse relacionamento Profundo Porque você não consegue Construir um relacionamento Com alguém Que você não conhece E a única maneira Nessa vida Com o Senhor Fala Jesus Fala Jesus Eu quero receber o Senhor Eu quero receber a Ti Como o Senhor Na minha vida Talvez você Um dia Teve esse encontro Com Jesus Com Deus Mas você se afastou Você se esfriou Alguma decepção Alguma frustração E você se afastou Mas Deus Te trouxe aqui Pra dizer Filho Eu quero reconstruir Esse relacionamento Profundo Que eu já tive Com você Fala com Ele E nós vamos Adorar o Senhor Com mais esse louvor Que será tocado E a gente vai pedir Pra Ele Nos levar além Pra nos levar A um lugar mais profundo E eu gostaria Que você Louvasse Realmente Com todo o teu coração Esqueça Quem está do seu lado Se você conhece A letra Cante Se você não conhece Ouça a letra E faça dela A sua oração Mas fala pra Deus Deus Nesta noite Eu quero que o Senhor Me leve A um lugar Mais profundo De relacionamento Contigo Regra-te Adoração E derramar Meu ser É o que Meu coração Deseja Cante a Ele Irmãos Levante a sua voz Abre o teu coração Peça pra Ele Leva-me Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além É o que diz Levante a minhaت Legenda Adriano Aleluia Eu gostaria que nesse momento Você com os teus olhos fechados Falasse com Deus Talvez você está num ambiente propício Para começar a construir Esse relacionamento profundo com Ele Talvez é o momento que você pode falar Pai Irmãos, é impossível Construirmos um relacionamento com Deus Sem a ajuda do Espírito Santo E você pode pedir agora Dizer, Pai, Espírito Santo Me ajude, a partir de hoje Eu valorizar essa presença Tão preciosa do Senhor em minha vida Jesus, fala pra Ele Eu não quero negociar as minhas primícias do dia Por nada, eu quero entregar ao Senhor As minhas primícias Os meus primeiros momentos Os meus primeiros minutos do dia Eu não sei o que o Espírito Santo Ele está te dirigindo Mas talvez você sente o desejo de falar Senhor, me ajuda Eu quero fazer um voto De acordar E realmente oferecer Consagrar Os 15, 20, 30 minutos Do meu dia Os primeiros a Ti E você vai ver que esse relacionamento vai crescer E que vai chegar um dia Que já não são mais 30 São 40, 50, uma hora E irmãos, esse rio Esse rio É intransponível Esse rio, meu irmão Ele é profundo É Deus É algo que quanto mais você busca Mais você deseja Muitas vezes Quando você pensa em relacionamento com Deus Em construir um relacionamento profundo Você acha que isso pode ser um fardo Um peso No começo pode até ser Até que se quebre o jugo da tua carne, meu irmão Mas depois isso se torna um prazer Que você quer mais e mais Você quer Deus mais e mais E quanto mais de Deus você se enche Menos as coisas desse mundo Você cobiça, meu irmão Peça pra Deus nesse momento Fala Senhor Eu quero ser um homem como Jesus Eu quero ser um homem como Jacó Como Paulo Eu quero levar as tuas marcas, Senhor Irmão Deus te trouxe aqui Irmão Deus te trouxe aqui Porque Ele também quer construir um relacionamento profundo com você Ele está esperando a tua resposta A minha, a nossa resposta Fala com Ele Para de ficar Para de ficar lutando com a tua própria força Com o teu próprio braço Coloca Deus como prioridade na sua vida Meu irmão, minha irmã Para Você quer ver o teu esposo transformado A tua esposa transformada O teu lar transformado Você quer ter os teus sentimentos transformados Prioriza Deus Busque Deus E tem que começar com o tempo a sós Não é em casal Não é em família É tempo a sós Busque a Ele Construa um relacionamento diário com Ele Deus te trouxe aqui para isso É o que está faltando na sua vida Oh meu Deus Nós temos buscado tanto nesse lugar Esse lugar de avivamento De despertamento De fervor E nós estamos aqui Meu Pai Abertos aos confrontos Meu Deus Nós queremos nos desarmar Nós queremos que o Senhor Quebre todo o conceito Todo o preconceito Tudo aquilo Pai Que atrapalhe o Senhor Espírito Santo De trabalhar em nossas vidas Tudo o que nós queremos É estar mais perto de Ti Nós queremos Nos aproximar E nos dirigir ao Senhor Como Davi Dizendo Não há outro bem maior Do que a Ti Senhor Meu Deus Que neste momento Espírito Santo O Senhor vá passeando Por esses corredores Tocando vidas Almas Meu Pai Quantos de nós Somos apenas religiosos Pai Servimos ao meu Pai Mas não temos relacionamento Com o Senhor Nos ajude meu Pai Em nome de Jesus Eu quero profetizar algo Sobre a Tua vida Como eu fiz aqui nessa manhã Eu quero profetizar Da parte de Deus Que a partir de hoje Você recebe uma unção Um Espírito Que vai te levar Nesse lugar De oração De consagração De busca De fome De sede Pela presença de Deus Receba isso Em nome de Jesus Você Que não tinha prazer Em ler Em meditar Nas Escrituras Eu em nome de Jesus Declaro fome Sede Entendimento espiritual Para você buscar Em nome de Jesus Eu declaro Que a partir de hoje A sua vida Nunca mais será a mesma Eu declaro Que esse culto É um divisor de água Sobre a sua vida E você vai a cada dia Provar mais e mais De Deus Em nome do Senhor Jesus E se você acredita nisso Aplauda Ele Fala Senhor Eu recebo Eu recebo Eu recebo Amém Aleluia Você recebe Essa palavra Glória a Jesus Em pé mesmo Como você está Eu já quero abençoar O teu retorno Recadinho aqui Nós temos pedido De oração Para o Elvio Né E Que ele está pedindo Pelo Facebook E também Está pedindo aqui Para avisar Que nós temos Bolo E salgado Na cantina E que domingo Que vem Tem panqueca Para levar É para o almoço Ou à noite Nos dois cultos Como que é isso aqui Para que eu saia Hã? No almoço Então Por gentileza Não faça mistura Você que vai participar No culto Pela manhã Tá bom? Você pode comprar Na cantina E eu quero reforçar Todas as vezes Que você compra algo Na livraria Na cantina Você está abençoando O ministério Eu quero Dar uma informação Também aqui Dar um recado Muito importante Para vocês Que algumas semanas Atrás Nós anunciamos Que nós Já tínhamos Assinado O contrato De promessa De compra e venda Dos terrenos Mas essa semana Possivelmente Já vamos assinar O contrato definitivo O contrato Com força de escritura Pública Tomando posse Dos terrenos Em nome de Jesus E nós vamos Esperar passar Essa pandemia Fazer uma obra social Muito linda Fazer uma quadra Poliesportiva Fazer projetos sociais Para a sociedade Olha vai ser um tempo Precioso Mas nós precisamos Claro que a igreja É prestigir Tudo isso Cada vez que você compra Na cantina Na livraria Pessoas que estão Trazendo bolo Para vender na cantina Doando salgados Tudo isso você colabora Com certeza Com a obra Amém? Feche os teus olhos Então Eu quero abençoar O teu retorno Você que esteve conosco Nessa noite Pela primeira vez Eu quero mais uma vez Dizer que foi uma grande honra Para nós Adorarmos Juntos Aqui com você Volte sempre Muito importante Se você puder deixar Esse canhotinho Preenchido Com um dos diáconos A gente agradece De coração É muito importante Nós não vamos incomodar você Mas pelo menos O nome O celular A gente O interesse A gente quer realmente Enviar uma mensagem Personalizada Agradecer Pela tua presença E nós não vamos Te incomodar Mas para nós É muito importante Que você preencha E deixa com um dos diáconos Esse canhoto Vamos falar com o pai Senhor Primeiramente Nós já queremos aqui Colocar a vida do Elvio Em tua presença Senhor Que aonde o seu filho estiver O Senhor Vim alcançar Ele como igreja O Senhor disse que Aquilo que a gente ligar Aqui na terra Seria ligado nos céus E nós queremos então Ligar a cura A restauração Sobre a vida dele Repreendendo Todo espírito de enfermidade Em nome de Jesus Pai E agora Eu quero Ó Senhor Jesus Me dirigir a tua igreja Nesse momento Eu quero estender As minhas mãos Sobre a tua igreja Abençoando A vida de cada um Desses teus filhos Eu abençoo A família de cada uma Aqui representado Eu abençoo A tua semana Meu irmão Eu abençoo O teu entrar Eu abençoo O teu sair No nome de Jesus Eu abençoo A água que você beber Eu abençoo A comida que você comer Eu profetizo Uma semana de vitória Uma semana próspera Abençoada Produtiva Com muita paz Em nome de Jesus Que o grande amor de Deus Que a graça salvadora Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que a doce comunhão E que a consolação Do Espírito Esteja com todos Amém Deus abençoe Terça-feira nós temos culto E quinta nós temos células Amém